Oi capivaras, tudo bom? Olha só, hoje é um vídeo muito pedido assim e a gente sabe, a gente que é ruiva, a gente sabe que a gente sofre porque às vezes a gente consegue tirar três fotos, uma ao lado da outra, uma fica loira, a outra fica marrom e a outra fica ruiva então assim, eu queria mostrar alguns macetes pra vocês que eu uso na minha iluminação, onde é que eu tiro foto aqui em casa, com o celular e tudo mais e esse vídeo é muito importante pra uma de gente, então não se esqueçam agora de dar joinha pra ajudar a gente a divulgar o vídeo, o canal crescer e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é quando vocês forem tirar selfies de celular sempre irem pra uma luz natural, de preferência de frente pra uma janela ou pra uma porta ou uma luz natural que incida numa direção única, entendeu? E que você esteja na parte sombreada da luz, então assim, tem uma janela aqui na minha frente, eu tô aqui de frente pra janela então essa iluminação de frente pra varanda, ela fica muito natural, assim, não tem distorção de cor, então é a luz do dia mesmo e aí fica bastante fiel todas as fotos que você tirar só que prestem atenção, a partir do momento que eu viro, que eu fico de lateral pra luz natural a cor já muda, já fica um sombreado estranho de um lado e uma cor mais uniforme do outro e se eu viro de costas pra essa luz, toda a selfie que eu vou tirar de costas pra uma luz muito mais clara a luz que chama mais atenção, ela vai escurecer então você vai tender a ficar morena, não vai pegar a cor direito e vai nem pegar seu perfil direito então sempre fiquem viradas pras luzes naturais a outra dica é atenção à luz que você usa pra tirar a selfie as luzes em geral, elas têm temperatura de cor por exemplo, eu tô gravando aqui com dois refletores que têm luz balanceadas mas o que será que acontece se eu deixar só a luz fria? olha aí a diferença, gente parece que é outro ruivo, é outro tom, é outra glaze e se eu deixar só a luz quente? Deus, viar ainda eu tô super amarelo então percebam a importância da temperatura da cor da luz eu fiz um videozinho também mostrando como é que minha luz fica na sala aqui de casa que tem a temperatura Kelvin balanceada, fica normalzinho e como é que eu vou pra uma luz quente? na luz quente meu cabelo fica totalmente vermelho, totalmente diferente e na luz fria da cozinha parece que eu fico morena o cobre quase morre totalmente então é tudo uma questão de iluminação e ângulo também quando você for tirar foto no sol, perceba que a foto fica distorcida porque a luz bate, incide ele diretamente e reflete a luz do sol direta então por isso que eu não gosto de comparar minhas cores de desbotamento embaixo da luz do sol eu uso a luz do sol pra ter uma referência mas eu sempre uso a luz natural como referência e eu de frente pra essa luz natural o celular que eu uso pra fazer minha selfie eu gosto muito dele porque ele deixa as cores muito mais vívidas às vezes fica mais vívida do que é na verdade é o Lenovo A70 eu vou deixar aqui embaixo do nome, esqueci A70 alguma coisa ele foi muito baratinho, ele foi R$1.200, assim baratinho, perto de um iPhone que é de 4 pau não tem 4 pau pra dar no telefone eu tinha como comprar um telefone de R$1.000 eu fui e comprei e eu gostei muito, assim, da fidelidade da cor do jeito que ele balanceia, fica bonito, não fica aquela coisa super... aquela pele super mascarada eu gosto muito desse telefone eu gosto também muito da câmera do iPhone 5 do iPhone 6 eu não gostei tanto, mas tem menina que faz selfie com o iPhone que fica bonito mas enfim, esses são os aparelhos que eu testei e que eu gostei mais até hoje mas sem comparação, o Lenovo foi o celular que eu mais gostei da cor do meu cabelo e eu também tinha gostado muito do Moto Style só que eu achei o Moto Style mais caro pras minhas necessidades sim, eu escolhi um telefone baseado na minha necessidade de ter uma cor fiel ao meu cabelo porque é uma coisa que eu uso pra trabalhar então se você usa mais um celular pra tirar selfie, pra fazer coisa leve, é um celular tranquilo agora se você usa pra jogar, pra trabalhar, pra fazer coisas que necessitem de mais memória RAM talvez ele não seja um celular de uma altura tecnológica tão boa assim, entendeu? e atenção quando vocês forem se inspirar num tom de ruivo geralmente se inspirem num tom de ruivo baseado só naquela foto porque a mesma menina pode ter tirado foto em vários ângulos e o ruivo dela muda então não fiquem casquetada com, ah eu queria um ruivo assim, queria um ruivo assim assado mas na luz ela tá do jeito, na outra ela tá de outro então foquem apenas em uma referência porque se você ficar comparando iluminação você vai ficar doido e nunca vai chegar no ruivo que você quer o ângulo que eu escolho pra tirar selfie é mais ou menos assim de cima pra baixo ou então um pouco mais aqui de frente assim e eu gosto muito desse resultado porque eu consigo pegar as pontas do cabelo e a franja, se eu tiro assim muito de cima fica bizarro, fica uma coisa meio emo eu não gosto, eu gosto de deixar o celular mais paralelo assim, nesse ângulo então não se esqueçam de passar aqui amanhã que tem mais vídeo, tá bom? ó, mua!